Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, se você está procurando em jogos de RPG mundo aberto, você está no lugar certo, porque hoje aqui eu estou trazendo 15 jogos de mundo aberto de RPG totalmente offline para o seu Android ou iOS. Tem muito jogo bacana aqui na lista que eu sei que vocês vão curtir muito. Esses jogos vão rodar na maioria dos celulares, então pode baixar tranquilo e estar jogando. Se você curte mesmo jogos de RPG, já vai logo deixando aquele gostei aqui no vídeo, assim eu posso até estar trazendo mais jogos aqui para vocês. Inscreva-se também aqui no canal e ative o sininho para sempre ser notificado, vai ter muito vídeo da hora. Então é isso aí, vai ficando aí com o vídeo. Se inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações e ative o sininho para receber notificações. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.